Hoje eu vou tomar um porre Beber a vida, que eu sei a preguiça Pelo guarda ilusão, eu chego, é pura paixão Eu bebo, amor me deseja, me dá um chá negro Me beijo e faz um bravo, né? Bebo bem, bebo vai, que nem maré Balança, mas não tá, poema é Bebo bem, bebo vai, que nem maré Balança, mas não tá, poema é Garçom, garçom, garçom Bota uma serma de gelada aqui na mesa Que bom, que bom Minha alegria deu fome na tristeza Poeta e enredo da canção Da filha que eu aprendi Canta a ilha de emoção Saudade de você, Didi Amor, 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 eu vou É nessa aqui que eu vou O sol vai renascer no meu astral Amor, amor, eu vou O sol vai renascer no meu astral Amor, amor, eu vou O sol vai renascer no meu astral Amor, amor, eu vou Hoje eu vou tomar um pó Não me socorre Que eu tô feliz Nessa eu vou de bar em bar Beber a vida Que eu sempre quis Eu vou, eu vou Hoje eu vou tomar um pó Não me socorre Que eu tô feliz Tá certo, tá certo Nessa eu vou de bar em bar Beber a vida Que eu sempre quis E do bar da ilha Eu chego É pura paixão Que eu pego Amor, me deseja Me dá um chaleco Me beijo e faz um braço, né? Bebo, vem, bebo, vai Que nem maré Com a nossa onda do cara Poeno é Bebo, vem, bebo, vai Que nem maré Com a nossa onda do cara Poeno é Gaston 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 Boto na serva Deixar a água Aqui na mesa Que bom Que bom Minha alegria Deu um óbvio Na despreza Poeno é De dentro da canção Tá certo, tá certo Artiga que eu aprendi Cantarilha de emoção Saudade de você Amor, amor Amor, amor Eu vou É nessa aqui Eu vou O sol vai renascer Do meu astral Amor, amor Eu vou Por isso que eu vou No dolo eu faço O carnaval Amor, amor Amor, amor Eu vou É nessa aqui Que eu vou O sol vai renascer Do meu astral Amor, amor Eu vou Por isso que eu vou No dolo eu faço O carnaval Olha como é que eu vou Hoje eu vou Tomar um pobre Não me socorre Eu tô feliz Mas eu vou de bar em bar Beber a vida Eu sempre quis Eu vou Eu vou Hoje eu vou Tomar um pobre Não me socorre Eu tô feliz Mas eu vou de bar em bar Beber a vida Eu sempre quis E no mar da ilusão Eu chego É pura paixão Eu devo Amor e vencer Me dá um chamego